O Flamengo empatou a dois golos na primeira mão da Supertaça Sul-Americana, depois do 2-2 com o Independiente Del Valle no Equador. Tudo para decidir no Maracanã na próxima quarta-feira. Vamos mostrar-lhe os golos no Quito. Foram os homens da casa a chegar à vantagem. Golo de Jacob Murillo aos 20 minutos de livre direto. Na segunda parte, o Flamengo foi à procura do empate e conseguiu por Bruno Henrique, que aos 66 minutos, campeão brasileiro e da Libertadores, operou a reviravolta por Pedro aos 86. Está o 2-1, mas o Independiente Del Valle chegaria em cima dos 90 à igualdade, com o Pelheirano de grande penalidade a fazer o 2-2 final. É tudo daqui da redação. Marta, as notícias prosseguem.